e aí galera vamos jogar forma 1 2015 grande prêmio da álcea tá chovendo pra cacete vamos ganhar essa daí se inscreva no meu canal dá um joinha isso ajuda demais na divulgação do vídeo vamos lá então eu tô em terceiro rapaz segundo lugar tá o felipe massa já comecei já batendo no carro aqui ora não sei se o pneu está configurado para o tempo de chuva tá começa o jogo já ultrapassando todo mundo o rosa o rosa o rosa traz Eu vou abrir aqui o Zé Berg e o Silêncio. Agora, vamos lutar, vamos lutar para a gente conseguir aí o primeiro pódio. Aqui tem chuva, pista escorregadia, é complicado, mas não é impossível. Aí, a volta é mais rápida, 1 minuto e 23 segundos. Quase 300 quilômetros por hora. Fechada. Dá uma segunda volta. Estou em primeiro, Hamilton. Segundo, equipe Massa. Terceiro, Rosberg. Você está logo à frente do Massa, pise fundo. Não podemos deixar ele encostar. Aí, a volta é uma corrida tranquila. Show de bola. Os caras estão logo atrás de mim. 1 minuto e 22 segundos agora, hein? Volta mais rápida. Tempinho fechado, chuvinha. Agora, a última volta, hein? Olha, começou a apontar aí. Ok, o incidente foi resolvido. Desculpa, desculpa. Dá raiva, cara. Você está indo tranquilão, aí vem um cara e te dá uma pancada. Olha, sacanagem. Quase que eu saio da pista. Na raiva, hein? Na moral. Na raiva do caramba. Agora, o Rosberg em segundo e riquez, sei lá o quê. É... Deixa eu ver, eu sei. É difícil você perder a concentração se for, ó. RICCIARDO. RICCIARDO. Bandeira quadriculada. Tá aí. Ganhei. Muita dificuldade, mas foi, hein? Nossa, eu pulei o negócio. Fui mostrar comemoração ali. Acabou que deu o tilt. Tá aí, primeirão. É isso aí, galera. Se inscreva no meu canal. Dá um joinha. Dá um like. Isso ajuda demais na divulgação do vídeo. Valeu, galera. Até a próxima. Fui.